Amigos, novamente estamos juntos nesse plantão de respostas e nesse momento vamos refletir sobre a importância e a responsabilidade e o desafio do progresso na era digital. Eliane, vivemos tempos de informação rápida e globalizada. Como isso pode influenciar no progresso moral dos homens? Então, né, porque o que a gente vem assistindo e nós sabemos que o progresso moral, infelizmente, não acompanha o progresso intelectual, o do conhecimento. Então, que essas informações, essa ampliação do conhecimento, que ela seja grande para que a gente possa se enriquecer com isso, mas jamais descuidar do aspecto moral. Porque, no fundo, nós viemos aqui pela reencarnação para progredirmos moralmente. E, para isso, nós temos inúmeras situações que podem nos ajudar, inclusive, viver nesse momento com um progresso tão grande de forma digital. Numa sociedade cada vez mais digital, como selecionar os conteúdos que entram em nossas casas? É, isso é uma grande responsabilidade. E também reflete a nossa maturidade espiritual, né? É aquela frase, diga com quem andas que eu te direi quem és. Então, o que que nós estamos procurando através da mídia? O que é que nós estamos ouvindo? Quem que nós admiramos? Será que nós estamos naquela superficialidade, né? Das coisas mais bobinhas, mais que não trazem progresso nenhum. Vida de pessoas públicas, de artistas ou de passatempos que não nos enriquecem? Músicas que não trazem uma possibilidade de elevarmos o nosso espírito? Então, tudo isso está muito ligado um ao outro, né? O tipo de diversão, o tipo de conteúdo. Mas, não se esqueçam que muitas vezes nós achamos que nós estamos assistindo ou tendo acesso àquele conteúdo e que estamos sozinhos e que ninguém sabe de nada. Amigos, nós estamos rodeados de espíritos. De espíritos que se afinizam com a nossa maneira de ser. Então, a nossa casa está aberta a esse tipo de presença. E se o conteúdo não for bom, tenho a certeza que nós estaremos muito mal acompanhados. Estamos preparados para as responsabilidades e os riscos envolvidos na mal utilização dos recursos tecnológicos? Pelo que a gente pode observar, hoje em dia, não estamos muito bem preparados. Porque talvez não tenhamos a maturidade necessária e a responsabilidade. Então, nós vemos os crimes digitais aumentar uma proporção imensa. Pessoas ingênuas, desavisadas, que se expõem na internet e que dão causa a situações vexatórias. Então, infelizmente, a maior parte das pessoas não sabem muito bem nem como vai parar esse tipo de acesso. Nós vemos com frequência, às vezes, pais mais novos que querem colocar foto dos seus filhos nas redes, nas mídias sociais. E esquecemos que, muitas vezes, essas fotos, essas imagens são capturadas por um sistema muito rasteiro. Ou, né, dar aqui alguma coisa que nós também não entendemos, graças a Deus, não entendemos muito bem disso. Mas, de qualquer forma, ela pode ser acessada e ser transformada, mudar da situação, inclusive para imagens degradantes. Inclusive, de pornografia infantil. Então, temos que tomar muito cuidado aquilo que nós falamos e que expomos da nossa vida particular, porque a nossa vida fica devassada. Por que os Espíritos nos avisaram que o progresso intelectual se dá primeiro que o progresso moral? É muito simples a gente pensar que, com o conhecimento, nós temos uma razão a mais, ou nós somos fortalecidos na maneira como decidimos as coisas. Teríamos essa oportunidade de, por conhecer mais, saber escolher. Mas, infelizmente, nesse meio campo entra o orgulho, a vaidade, a materialidade e a pessoa se esquece de tudo isso. E acaba se fixando apenas na intelectualidade, ou na questão da matéria, esquecendo um lado muito importante, que é o lado moral. Que é a espiritualização do ser humano. Que é aquela religião que irá favorecê-lo a ser uma pessoa melhor. Há perigos para a nossa caminhada espiritual nessa fase de tantas mudanças rápidas? Como ficam os nossos valores? Então, esse é um perigo mesmo. Porque, quando começamos a aceitar como tudo é normal, tudo é normal, é assim mesmo, né? Sabe aquele adolescente que quer ir numa festa, ou a menina? Mas, meus amigos vão, a mãe do fulano deixa, não sei o quê. E aí, os pais mais cuidadosos vão ficar prestando atenção, muitas vezes, falando, não, ali não é um ambiente adequado. É muito parecido, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque esses valores, nós estamos vivendo uma época de inversão de valores, né? Com tantos desafios que nós assistimos no dia a dia, de condutas morais, imorais, vamos dizer assim. Então, precisamos tomar cuidado para a gente não ser arrastado por isso também, né? Vigilância, vigilância sempre, oração e trabalho no bem. Como formar pais, professores e alunos mais capacitados a lidar com as questões relacionadas ao uso dos recursos tecnológicos? Então, nós vivemos num país ainda bastante desigual, né? E muitos pais que trabalham de sol a sol, ou que estão em busca de um trabalho, muitas vezes, não só não conhecem a tecnologia, como muitas vezes não tem o tempo adequado e falta mesmo conhecimento. O que nós podemos falar é para esses pais cuidarem, né? Primeiro, a idade das crianças começarem a acessar internet, né? Tomar cuidado com esses conteúdos, usar da vigilância, ver o que os filhos estão vendo, muitas vezes, num quarto com o celular na mão, tentar bloquear não só canais que não são adequados para a idade daquela criança, ou mesmo uma vigilância maior naquilo que eles estão percorrendo. Porque depois não adianta chorar, né? Muitas crianças são convidadas quase que a se prostituírem através das redes, né? Adultos de bastante idade que têm acesso e se apresentam como um amiguinho, uma amiguinha, com uma maneira de se expressar como se fosse uma coisa infantil e não é nada disso. Então, cuidado, todo cuidado é pouco. Qual o impacto nas famílias e na sociedade de uma comunicação tão rápida como a que estamos vivendo hoje? Primeiro que, em primeiro lugar, nós podemos pensar dessa coisa efêmera, né? Que rapidamente aparece, desaparece. Então, nós corremos o risco de ficar muito no superficial, né? Por isso que as reuniões familiares são muito importantes. Às vezes, o lanche, os pais com os filhos, a conversa, querer entender o que acontece com essas crianças, o que eles fizeram, o que eles viram, o que eles ouviram, pra ser colocado, discutido, né? E não ficar cada um no seu canto, infelizmente, com o seu aparelho, né? Com o seu iPad, com o seu celular, ou seja, outro instrumento, e se esquecendo dessa convivência. Os filhos crescem logo e vão cuidar das suas vidas. E esses pais ficam sozinhos. Então, tudo vai depender da qualidade e do acompanhamento que eles tiveram com essas crianças. Quanto aos pais em si, os professores, eles deveriam. Normalmente, a gente pede que tenham maturidade necessária pra poder saber bem agir em benefício dessa criança. Por que vivemos tempos de aferição de valores? É como se fosse aquela prova mensal, que todo o conteúdo dado, as matérias dadas, serão verificadas, o quanto de aprendizagem elas proporcionaram. Então, muitas vezes, nós estamos em situações, é realmente aferição de valores. Às vezes, as facilidades quase que nos convidam. E nós devemos parar e falar, pera, isso está certo, isso não está, né? Vamos lembrar de um livro maravilhoso de André Luiz, por Chico Xavier, que é o Libertação. Se os amigos se lembram, conhecem, tem um momento no umbral, quase que, bem dizer, nas trevas, que muitas pessoas, que espíritos desencarnados estão lá porque burlaram, fraudaram determinadas situações. Conseguiram, por exemplo, a invalidez permanente, aposentadoria antes da hora. Enfim, isso faz parte da nossa vida porque a gente cansa de ver. Infelizmente, vimos nesse momento ainda de pandemia, pessoas passando na frente pra tomar vacinas. Não só uma, duas, três, quatro, cinco. Tem pessoas que tomaram, então, tudo isso, essa facilidade que a pessoa se acha o esperto, tudo isso estará na conta dela no dia de amanhã. Como analisar essa nova forma de ver o mundo com tanta interação no nosso progresso moral? Nós precisamos ter algumas coisas muito fixas na nossa maneira de ser, no nosso conhecimento, na nossa ação, porque as coisas, por essa evolução tão grande, pode ser também bastante grave. Então, às vezes, o freio de mão, analisarmos, não sermos impulsivos, verificarmos se aquilo está de acordo com os valores, normalmente, que nos foram passados através dos nossos pais, que tinham a obrigação de nos educar, de apontar aquilo que é adequado, aquilo que não é, os caminhos certos da vida e aqueles errados. Então, é o momento de hoje praticar tudo aquilo que a gente vem crescendo, se fortalecendo no momento atual. O que é, afinal, uma nação desenvolvida? Nação desenvolvida. Totalmente contrário que muitos empresários, administradores, estudiosos, podem dizer. Uma nação desenvolvida é uma nação justa. É uma nação que não olha o seu sobrenome, ou o seu valor na conta bancária, ou o carro que está usando, ou do que vem se alimentando, para onde viajou, para dar mais valor ou não. Todos são iguais, todos têm o direito ao trabalho, à saúde e à educação. Nós vemos no planeta que tem nações que são bem superiores nessa maneira de ser, mas ainda não se esqueçam que nós ainda estamos num mundo de expiação e provas. Quando roubarmos e quando estivermos de posse desse momento de transição para um planeta de regeneração, talvez nós vamos conhecer um pouco mais o que vem a ser uma nação desenvolvida. Na internet há de tudo, o bom e o ruim. Qual o nosso papel diante também do uso do nosso tempo na reencarnação? Totalmente, nós somos responsáveis, porque triste é aquele que chega do outro lado, de volta ao mundo espiritual e vai verificar que perdeu quase a sua existência inteira em coisas supérfluas. Que aquilo que veio fazer não fez, aquilo que veio passar de uma forma resignada se revoltou. Enfim, o tempo, ele é muito curto, né? Se nós percebemos como o ano vai passando e nós já estamos indo quase para um final do ano e o novo ano já estará aí, nós temos pouco tempo para podermos aprender a sermos melhores. realmente colocar na nossa ação, no nosso dia a dia, esses ensinamentos de Jesus. É olhar o outro com mais amor, com mais dedicação, é procurar ajudar, é procurar facilitar a vida às vezes difícil que as pessoas estão levando, porque nós não viemos aqui apenas para trabalhar e usufruir, né? Ou sermos turistas no planeta numa reencarnação como se fosse férias ou trabalhar nessas férias para poder aproveitar mais. Não, nós viemos aqui para crescer moralmente. Então, que nós possamos utilizar todo o instrumento de que dispomos para conhecermos mais, discernirmos mais e buscar a nossa melhoria íntima. O progresso tecnológico é necessário e não tem volta. Como lidar então com essa questão? Então, não tem realmente volta, né? E nem nós queremos que tenha, porque com esse progresso, inúmeras áreas do conhecimento da ciência teve um progresso muito grande. Nós lembrávamos um dia desses, do Pinga Fogo, de Chico Xavier, falando daquele futuro, né? Que seria brilhante, como que a ciência progrediria. E hoje, se nós quisermos realmente conhecer o avanço, nós precisamos identificar as fontes que nós podemos ver, como a medicina está caminhando, como a ciência, de forma geral. Então, nós vemos que isso veio para nos ajudar. O risco é nos perdermos nesse meio tempo, como aquela criança que vai ter a prova após o recreio. E, em vez de procurar fixar um pouco o conhecimento, naquele momento ainda de descanso, ficou brincando, jogando bola, correndo, e entra cansada, suando para a sala de aula para fazer a prova, e muitas vezes ainda excitada com toda a brincadeira. Nós, muitas vezes, nos parecemos crianças espirituais, mas tudo tem um limite. Nós já estamos em momento de amadurecer um pouco. Que Jesus nos ampare, permita que possamos utilizar de toda essa tecnologia de uma maneira benéfica a nós e ao nosso próximo. E muito obrigada por estar nos acompanhando. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto